No Material Editor do 3Z Max 9, você pode criar materiais com base em Bitmap na sua Diffuse. Para isso, vamos abrir um novo material. Vamos em Desça nos parâmetros para baixo desse material. Vá em Maps. Em Maps, outros parâmetros irão abrir. Clique em Marque Diffuse Color e clique em Nome e vá em Bitmap. Em Bitmap, selecione Piso, BB Textura. Selecione o chão de nosso cenário. Já está marcado o material Piso. Clique em Assign Material to Selection. Perceba que ele não apareceu na sua Viewport Perspective. Marque a opção Show Standard Map in Viewport. Perceba que está desconfigurado. Terá que ser feito o mapeamento dessa imagem em seu material. Aqui, você diminui a transparência desse material por sobre a esfera como base que está sendo utilizada para a criação de seu material. E aí E aí E aí E aí Obrigado.